Então, o próximo trabalho é o trabalho do Rodrigo, que é um aluno de mestrado. Qual é o problema que ele está atacando? Todos esses algoritmos que a gente viu hoje, eles usam treino. O problema é, em alguns casos, gerar treino é custoso. Tem que ter o carinha lá que vai dizer, para esse consulta o documento é relevante, para esse consulta o documento é irrelevante. Isso dá um trabalho desgraçado. Então, a ideia dele é, como é que eu posso escolher, inteligentemente, algumas poucas partes do documento de consulta, de tal forma que se eu rotular só esses, eu tenho uma performance tão boa quanto usar todo aquele treino que eu tinha. Ou seja, a questão é reduzir o custo, ainda assim mantendo a efetividade do modelo. Tranquilo? Beleza? Então, é justamente isso. A proteção de dados de treino é cara, como a gente já falou. Métodos de aprendizado ativo, então a técnica que a gente está usando é aprendizado ativo. Como é que aprendizado ativo funciona? Dado a massa de documentos não rotulados, você vai escolher aqueles que têm o potencial de dar mais informação para o algoritmo, da forma que eu vou rotular apenas esses. Como é que ele faz isso? Ele vai comparando o que eu já rotulei no começo com o que ainda está disponível para rotular. Baseado no que eu já conheço, no que eu já rotulei, ele vai escolher a instância mais informativa, aquela que, por exemplo, quer mais dissimilar aos documentos que eu já rotulei. E vai fazendo isso até que eu chegue a um ponto em que eu tenho dado suficiente, ou até que o algoritmo, e o nosso faz isso, decide que não há mais nenhuma instância dos dados não rotulados que me traga mais informação do que eu já tenho. Tranquilo? Beleza? Então é isso que ele faz, tá? Para isso, a gente está utilizando regras de associação. Regras funcionam basicamente assim. Um conjunto de características vai indicar se o documento é relevante ou não. Então, por exemplo, como é que seriam as características? Se a similaridade textual do documento com a consulta for maior do que 0.7, e o page rank do documento for 0.8, com uma certa confiança de 80%, esse documento é relevante. É muito parecido com aquelas regras, com as árvores que a gente viu ontem. Tranquilo? Beleza? Então, como é que a gente aplica essa ideia de usar as regras para fazer justamente a seleção ativa dos documentos que a gente quer rotular? Então, as instâncias que geram menos regras são selecionadas para serem rotuladas. Ou seja, como é que a gente começa o processo? A primeira instância de todos, a gente não tem nada, não tem treino nenhum. A primeira instância de todos que a gente vai pegar para rotular é aquela que é mais parecida com todos os outros elementos. Por que a gente faz isso? Porque esse é o cara que mais ou menos resume a coleção. O cara que mais se parece com todo mundo é o cara que é mais parecido com todo mundo. A partir daí, dessa primeira instância, que é aquela que mais se parece com todos os outros demais, a gente começa a gerar regras a partir desse treino único que eu tenho aqui. Aquela instância que gera menos regras no treino, significa que ela é muito dissimilar ao treino que eu tenho atualmente. Ou seja, eu não consigo gerar regras que classifiquem esse cara. Esse cara que eu não estou conseguindo gerar regras é o mais diferente. É o que eu tenho menos informação no treino para poder classificá-lo. E esse cara vai para dentro. Rotulei o segundo, o que eu faço? Aí eu dou a passada de novo. Agora eu tenho um treino com dois. Gero regra para todo mundo aqui que não tem coisa baseada nesse treino com dois. O cara que gera menos regras é o cara que entra para dentro. Vou fazendo isso até que eu escolha uma instância que eu já rotulei. O que significa isso? Significa que eu tenho informação suficiente para rotular. Todo mundo que tem aqui gera regra para todo mundo aqui e ninguém mais me dá informação dessa coisa no outro lado. Nesse momento eu paro e esse é o treino que eu tenho. Tranquilo? O ponto é, isso vai ser bom quando esse conjunto que eu selecionei até o ponto em que o meu critério de parada for muito pequeno. E ao mesmo tempo, treinando o modelo eu consigo ser tão bom quanto se eu usasse tudo isso aqui. Beleza? Então, o algoritmo funciona assim. E esses aqui são os resultados em várias coleções experimentais. Essas aqui são as coleções da Letor. Duas coleções de track, outras coleções de busca por página. Consultas de tipo aquelas de navegacionais que eu falei, quando você busca e quer achar uma única página. Esse aqui é o algoritmo original utilizando todo o treino. Esses valores aqui são os valores de map, que a gente discutiu ontem, a fórmula do map. Isso aqui é o valor de map do nosso algoritmo com o conjunto que foi selecionado ativamente. Isso aqui, o mais interessante é isso aqui. A percentagem de dados que foi selecionada. A percentagem do treino total que eu tinha. Então, para essas coleções, a gente vê que a gente seleciona entre 1% e 2% da decoração como um todo para rotular. Ou seja, eu deixei de rotular 98% do que eu tinha disponível, que ia ser um trabalho desgraçado. Só que isso só vale a pena se a nossa performance for tão boa quanto. Olha a performance aqui. Então, nessa coleção aqui eu fui melhor. Nessa aqui eu fui um pouco pior, mas melhor, 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 melhor. Ou seja, não apenas eu estou conseguindo reduzir a minha massa de treino para apenas 2%, mas eu estou conseguindo trabalhar, ter um ranking que é ainda melhor do que se eu usasse tudo. E por que eu sou melhor do que eu usasse tudo? Porque em alguns casos você tem ruído no treinamento. Os caras podem ter rotulado de maneira errada. E isso o algoritmo não vai aprender. O algoritmo assume que está tudo certo. Então, quando eu rotulo apenas as melhores instâncias, aquelas mais informativas, eu consigo não apenas rotular muito pouco, mas eu consigo uma performance que é melhor do que usar o treino todo. Beleza? Tranquilo? Esse trabalho foi publicado no PKDD do ano passado, de 2011. É um trabalho muito bacana. Os resultados aqui eu nunca vi parecidos. Tranquilo, gente? Beleza? Bom, terceiro trabalho, que é o trabalho do Fabiano, de recomendação de tags. Qual é o problema que ele tem? Ele quer sugerir novas tags para um determinado objeto 2.0, dado que já existem algumas poucas tags no objeto. O usuário colocou uma ou duas tags, ele quer agora sugerir novas tags que, teoricamente, são boas escrituras, desse vídeo, dessa coisa no Flickr, dessa foto e por aí vai. Então, a ideia é justamente isso, fornecer ao usuário uma lista de tags de recomendação. E o que a gente fez? A gente encarou esse problema como sendo um problema de ranking. Ou seja, dado um conjunto de possíveis tags de candidatos, por exemplo, todas as palavras que ocorrem no objeto, a gente quer rankear aquelas que seriam melhores descrituras do objeto. Como é que a gente faz isso? Aí a gente vai transformando isso em um problema de ranking e a gente consegue utilizar as nossas traduções de launch rank, que a gente já tinha. Então, foi justamente isso. Então, a ideia é que cada tag vai ser representada por um conjunto de características, cada possível candidata. Por exemplo, a frequência dessa tag na descrição do objeto, o espalhamento dela, que é aquela ideia que eu falei. Se essa palavra aparece no título, na descrição, nos comentários e tudo mais, muito provavelmente ela é uma boa descritura. Então, cada tag tinha esse conjunto de características. E a gente aplicou os nossos algoritmos de launch rank para aprender como sugerir melhores novas tags para o objeto. Então, além disso, a gente fez isso combinando três soluções que não tinham sido combinadas ainda, até a gente publicar o paper no ano passado também, no CIGIR, que é a principal conferência. São padrões de concorrência de tags. Algumas soluções usam esses padrões. que é basicamente, se uma tag concorre muito com essa outra, e se eu tenho essa tag como uma tag de entrada para o objeto, essa tag que muito concorre com ela e outros objetos é uma boa candidata a ser recomendada. Essa é a ideia principal. A gente teve a ideia também de pegar, usar como candidato os termos que ocorrem em vários campos do objeto, usar o título, a descrição, comentários, por aí vai. E também as métricas de relevância, como eu falei, o TF, o TF-DF, o espalhamento. Então, a gente combinou esses três fatores com a nossa solução. E propondo algumas heurísticas que justamente combinavam aquelas três coisas, né? E, como eu falei, as métricas de concorrência e aquelas de capacidade descritiva da tag. Usamos dois algoritmos de aprendizado de máquina para poder justamente saber como melhor combinar essas características das tags candidatas com programação genética e uma versão do SVM que faz rank. Como é que esse rank SVM funciona? Ele pega aquele hiperplano separador e projeta os pontos no hiperplano. Na hora que ele projetar, o que você vai ter? Você vai ter... Todo mundo imaginando, não consigo desenhar. Tem uma reta aqui, você projeta os pontos, você vai ter uma ordenação. Então, se você segue a reta em alguma direção, você tem uma ordenação dos pontos. É basicamente isso que ele faz. E esses aqui são os resultados em três grandes coleções. A Leste FM, Yahoo Video e o YouTube. Esse aqui foi o melhor baseline, ou seja, o método de recomendação de técnicas do Estado da Arte. A gente teve, no Leste FM, alguns ganhos utilizando a... Essa aqui é a nossa melhor heurística e aqui a de aprendizado. No Leste FM, a gente teve algum ganho, cerca de 5%, mas é pouco. Principalmente porque no Leste FM, o título, o título que se mostrou muito importante nas outras duas, era basicamente o nome do artista, que era a página do artista. Então, você não tinha muito espaço ali para poder trabalhar. De qualquer maneira, a gente obteve algum ganho. Já com as nossas heurísticas, no Yahoo Video e no YouTube, a gente obteve ganhos aqui na ordem de 40% a 50%, ou seja, ganhos muito grandes, na qualidade da recomendação. Tranquilo? Você vai perguntar como é que a gente mete... Isso aqui é precisão em 5, tá? Ou seja, eu pego os 5 primeiros tags que são recomendadas. Se elas estiverem no gabarito, a gente dá a pontuação relevante ou não relevante. Ou seja, por exemplo, aqui no caso do Yahoo Video, o Rank SVM, em 80% dos casos, a gente recomendava a boa parte das tags relevantes nas 5 primeiras exposições. Beleza? Isso aqui era o método do estado da arte, tá? Ou seja, o melhor método que existia na literatura até então. Beleza? Bom, esse é o problema do Anderson. Aqui é um problema de desambiguação de nomes que está muito ruimzinho de ver aqui, mas eu vou tentar ilustrar. Então, esse aqui é a página da DBLP, que é uma biblioteca digital de artigos em computação. E esse aqui é a página de um autor, o Mohamed Zaki. Só um outro modo aqui. O que acontece na DBLP? Tem 3 Mohamed Zaki. Só que na hora, o Mohamed Zaki do Cairo, o Mohamed J. Zaki, que é o mesmo cara que o Mohamed J. Zaki, ou seja, o cara tem duas páginas, porque eles não conseguiram perceber que esse cara aqui era o mesmo. Agora chega um novo artigo para colocar na biblioteca digital, na página do cara. Chega o Mohamed Zaki. Como é que eu sei se esse Mohamed Zaki é esse cara aqui ou esse cara aqui, ou quem ele é? Esse é o problema. E tem um outro problema também. Por exemplo, em uma das páginas do Mohamed Zaki, tem trabalhos que estão misturados, de um cara e do outro. Então, esse Mohamed Zaki, desse artigo aqui, é o cara do Egito, e esse aqui é o cara lá da Universidade dos Estados Unidos. Então, isso é bastante ruído quando você está, por exemplo, querendo saber o trabalho de um autor, avaliar a produção do cara e por aí vai. Então, esse é um problema real. Esse é um caso real. E tem vários outros. Tranquilo? Então, qual é a ideia do Anderson para tentar... Oi, pode falar. Alguém falou? Alguém falou? Não, estou falando. Bom, a ideia do Anderson, de novo, é utilizar métodos supervisionados para resolver isso, mas tentando diminuir a necessidade de treino. Porque, de novo, você treinar é custoso. Então, como é que a maioria dos métodos são os supervisionados? O desambiguador, que é a função de aprendizado, ele aprende os padrões do autor, por exemplo, os coautores dele, os termos que ele mais usa para poder, nos artigos dele, então ele aprende esses padrões. Só que, como eu falei, a aquisição de treino é cara porque tem que alguém realmente desambiguar lá para você. Os métodos supervisionados, o que é que eles tentam fazer? Eles tentam clusterizar os documentos que são mais parecidos e torcendo para que dentro desse cluster só tenha trabalho de um autor, não tenha dados misturados. Então, a ideia do Anderson para tentar resolver esse problema foi justamente combinar essas duas técnicas de tal forma que ele tivesse um método que fosse supervisionado, que normalmente dá resultados melhores, mas usando um método não supervisionado para gerar o treino. Então, a ideia dele é justamente isso. Deixa eu passar para cá que eu acho que fica mais claro. Então, o que é que ele faz? Ele primeiro extrai clusters que são muito puros. O que é um cluster puro? É um cluster que não tem trabalhos misturados de dois autores que têm nomes parecidos. Como é que ele faz isso? Ele utiliza a coautoria. Então, você tem dois caras. Você tem dois Mohamedzak lá. Esse Mohamedzak publica muito com o M. Gonçalves. E esse aqui publica muito com o J. Pinheiro. Tem muita chance... E esse cara aqui nunca publicou com o J. Pinheiro e esse aqui nunca publicou com o M. Gonçalves. Tem muita chance que esses caras são dois caras diferentes. Isso só não funciona para chinês, tá? Porque chinês escolheu tudo. Tem o Seixen com o Seixen com o Seixen aí... Não, é o que acontece mesmo. Não funciona. De qualquer maneira, essa heurística é muito boa. Ela gera clusters que são muito puros. Então, a gente pega esses clusters puros e descarta clusters fragmentados. Então, o que é que a gente faz? Um exemplo aqui. Então, o que é que está aqui é a página do Agupta. E aí, eu vou gerar clusters baseados nessa heurística do coautor. Eu vou gerar cinco clusters aqui. Cluster que tem as referências do trabalho C1 e C2. Aqui, um cluster com uma única entrada, um cluster com três entradas e mais dois clusters unitários. Dentro desses clusters aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o maior de todos. Esse, teoricamente, é um cluster puro, que não tem dados misturados, mas ele pode estar fragmentado. Ou seja, por exemplo, os trabalhos C3 podiam ser esse autor. Mas, de qualquer maneira, eu quero um cluster puro. Então, seleciono isso para ser treino para um dos autores. Esses três trabalhos, eu vou treinar e aí eu vou aprender o padrão dos trabalhos que tem nesse cluster. Que, teoricamente, é de um único autor. O que é que eu faço? Aí, eu vou descartar os demais clusters que têm alguma similaridade com esse cluster aqui. Por quê? Porque se eu pegar um outro cluster e dizer que é de um outro autor, eu vou estar perpetuando o problema. Eu não vou poder mais juntar as coisas que estavam quebradas. Porque aí eu vou dizer, esse cluster aqui é do autor 1 e esse cluster aqui é do autor 2. Eu vou aprender de dois padrões diferentes, mas, na verdade, são 1. O que eu quero é juntar essas coisas. Então, eu descarto os clusters que são parecidos com esse cluster maior que eu já selecionei. Então, por exemplo, eu descarto C8 e C6. E aí, depois, eu pego o segundo maior cluster. Que é esse aqui, que é bastante similar a esse. Esse aqui vai ser um outro autor. Outro autor do umbigo, mas que é dissimilado a esse cara aqui. Esse cara vai me dar treino para o meu método supervisionado, que é o autor 2. Teoricamente, não é o mesmo cara que está aqui, porque os trabalhos são muito dissimilares. E eles não têm qual autor em comum. Tranquilo? E eu vou seguir esse procedimento até que eu tenha um conjunto suficiente de clusters que são dissimilares entre si para fornecer treino para o meu método supervisionado. Ou seja, eu vou gerar treino sem nenhum rotulamento. Vai ser automaticamente utilizando essas heurísticas que eu acabei de explicar. Beleza? Então, é isso. Ele traz os clusters puros, descarta os clusters fragmentados e isso vira o nosso conjunto de treinamento. Então, a gente dá isso para o nosso algoritmo, a gente aprende. Aí, na hora de fazer uma predição, na hora que aí realmente todos esses clusters que foram descartados, agora eu quero classificá-los. Quero saber se ele pertence a um dos autores para o qual eu gerei treino. Então, primeiro, eu vou predizer, essa minha predição para todos os dados que eu gerei treino é baixa. Ou seja, a minha confiança na predição é muito baixa. O que eu faço? Eu digo que esse cara é um novo autor. Rotulo ele como autor novo, autor 555 da minha biblioteca. E jogo isso para o meu treino. Realimento o meu treino. Porque aí, se eu ver um outro trabalho... Lembrando que eu estou fazendo isso sequencialmente. Se eu ver um outro trabalho que é desse autor novo, aí eu já vou ter treino para ele. Tranquilo? Bom, e se ele não é um autor novo, o que é que eu faço? Então, o autor já existe lá. Existe uma predição que é, pelo menos, confiável, segundo algum limiar de confiabilidade. Essa predição é confiável, ou seja, eu estou dizendo que ele não é um autor novo, existem entradas parecidas, mas qual é a confiança nessa predição? Se for assim, 80%, 90%, aí eu digo, não, beleza. É confiável. O que eu faço? Eu assinalo essa entrada para o cara correto e, de novo, alimento o meu treino. Se a predição é não confiável, eu estou dizendo, esse trabalho é do autor 35, mas a minha confiança nessa predição é muito baixa. O que é que eu faço? Eu postergo a minha decisão, espero, tiro esse cara para lá e vou em frente. Porque, teoricamente, com esse processo que eu estou fazendo, eu estou melhorando o meu treinamento, a cada interação, porque eu estou colocando mais gente para dentro. Tanto quando eu vejo novos autores, quanto eu vejo caras que são confiáveis. Depois que eu der a passada por todo mundo, aí eu vou tratar de novo esses caras que eu predisse que não eram confiáveis. Beleza? Então, esse é um algoritmo que usa uma solução supervisionada e uma solução não supervisionada. Resultados, a gente comparou com dois métodos não supervisionados do estado da arte. Ele foi muito melhor. A métrica K é uma métrica que mede a pureza do cluster e a fragmentação. O que é a pureza? Eu já expliquei, né? Eu não tenho entradas misturadas de dois autores diferentes. E a fragmentação é, eu não tenho páginas quebradas de um mesmo autor. Ou seja, todos os trabalhos estão no mesmo cluster. Então, com essa medida, a gente foi bem melhor também na base da DBLP, que é aquela base que eu mostrei no caso real do Mohamed Isaac lá. E tem uma também que está assediada aqui no laboratório Banco de Dados, que é a Brilhoteca Brasileira de Computação. Os resultados também foram superiores aos métodos do estado da arte. Entendeu? Então, resultados melhores do que existe sem nenhum treino. Isso é bom. Posso dizer para você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.